Ao olhar para alguma área de sua vida, ou até mesmo de forma geral, você se sente preso a um problema? Se não for a pior, certamente a falta de liberdade é uma das piores condições que alguém pode vivenciar. E isso se torna ainda pior quando a prisão tem suas origens no campo espiritual. Por isso, não basta tentar combater os efeitos, mas sim a causa do que tem aprisionado sua vida. E para uma libertação completa, existem etapas que você precisa conhecer. A partir desta sexta-feira, 17 de março, a corrente dos quatro segredos para a libertação total, na sessão espiritual do descarrego. Às sete, dez, quinze e vinte horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, na corrente da Sombra do Altíssimo, ao meio-dia. Na Avenida Celso Garcia, 499 e em todos os templos da Universal.